O TikTok emitiu uma nota após a aprovação no Congresso dessa proibição, dessa obrigação de venda, chamando de censura, taxou de censura. O fato é, tanto o Joe Biden quanto o seu antecessor Donald Trump são contrários à operação do TikTok nos Estados Unidos por uma empresa chinesa, porque o risco realmente, o que eles temem, é o vazamento de dados de cidadãos norte-americanos. Porque você está ali na plataforma, não se sabe que tipo de informação está sendo coletada, a localização, seguro social, aquela coisa toda, e o povo está lá postando videozinho, fazendo dancinha, fazendo dancinha. O TikTok se tornou nos Estados Unidos a rede social mais popular do país e está brigando de acabar. Se a Biden não vender para alguém que seja de confiança do governo norte-americano, tem que vender, tem que ser operada domesticamente. Polêmico isso aí. Muito polêmico. Polêmico em meio a essas acotações de censura, por N redes sociais. Muita água acho que vai rolar ainda debaixo dessa ponte. Não acho que o recurso vinga, não nos Estados Unidos, mas muito me impressiona ter sido uma pauta que uniu os dois lados, as duas alas do Congresso norte-americano. Tanto democratas quanto republicanos são a favor. Tenho a mesma ideia. O TikTok, ó, da linha, meu filho, se vira. Sim. Mas como é que fica para o usuário do TikTok? Você usa o TikTok? Não. Eu também não... É a única rede social que eu não consumo. Mas a minha irmã mora nos Estados Unidos há muitos anos, estava aqui no Brasil recentemente, falou comigo, falou... Bicho, lá é TikTok para tudo. O TikTok é o novo Google. Sim. TikTok é... Você quer... Ah, como é que troca o pneu? Você vai no TikTok. TikTok, como trocar pneu, aparece um videozinho de 15 segundos. Todo o cara lá, trocar o pneu, o parafuso é aqui. Vai fazendo aquelas dancinhas e vai trocando. É, inclusive... E no Brasil ele está crescendo também, vamos ser bem honestos. Não, a gente que não consome, Raja. A garotada, o jovem, ele consome bastante e também faz os vídeos, entra nas trends, né, que é o nome do momento aí, aquelas... Tudo que torna, como é que fala, comum, né, aquela... O viral, né? Sim, é, o que viraliza, né? O que viraliza. E eu estava dando uma lida também, não a fundo quanto você, porque você sabe de inglês. Como é que eu vou ler a nota do TikTok, a nota do Biden em inglês? Fica complicado. Mas eu sei que tem um temor tanto da parte do Biden, também da parte do Trump, com esses jovens. Podem falar que eles podem sair, ficar fora da casinha, ficar loucos com o possível cancelamento do TikTok no país. É, vai impactar. Vai impactar. Vai impactar, de fato. Vamos ver, próximos passos. Mas, Joe Biden canetou, o Congresso Nacional votou, e o TikTok talvez vazou. Vamos acompanhar. A gente traz para você aqui na programação da Rede 98.